Eu sirvo a um Deus É o Senhor, Rei da glória, Deus de toda vitória Ele é invencível Nunca perde em batalha, esse Deus nunca falha O Seu nome é Jeová O Seu nome é Santo O Seu nome é Santo O Seu nome é Santo, Santo, Santo O Seu nome é 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 Santo, Santo, Santo O Seu nome é Santo Ele é onisciente, é onipresente, está em todo lugar Ninguém pode enganá-lo, porque em toda parte está o seu olhar Nunca brinque com ele, não contenda com ele, quem faz isso perece É melhor exaltá-lo, é melhor exaltá-lo, ser firme e honrá-lo, dele não se escarnece O Seu nome é Santo O Seu nome é Santo Ele é onisciente, é onisciente, é onisciente, é onisciente, está em todo lugar Ninguém pode enganá-lo, ninguém pode enganá-lo, nunca brinque com ele, não contenda com ele, quem faz isso perece É melhor exaltá-lo, ser firme e honrá-lo, dele não se escarnece O Seu nome é Santo O Seu nome é Santo O Seu nome é Santo, Santo, Santo O Seu nome é 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 Santo, Santo, Santo O Seu nome é 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 santo, santo, santo O seu nome é 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 santo, santo, santo Seu nome é santo O seu nome é santo O seu nome é santo O seu nome é santo, santo, santo O seu nome é santo O seu nome é santo O seu nome é santo, santo, santo Mesmo que não haja frutos na videira Mesmo que não haja flores no jardim Até mesmo que a figueira não floresça Não chova na terra e nem a erva cresça Há um Deus no céu olhando para mim O que eu não posso é ficar calado Estando feliz ou mesmo atribulado Ainda louvarei seu nome mesmo assim Eu louvarei ao Senhor Na alegria ou na dor Cantarei Ele é o meu Salvador Ele é meu Senhor Ele é rei Eu louvarei ao Senhor Na alegria ou na dor Cantarei Ele é o meu Salvador Ele é meu Senhor Ele é rei Mesmo que o fruto da figueira minta Mesmo que não haja chuva sobre a terra Mesmo que não haja ovelhas no curral Mesmo que na terra sobrevenha o mal Louvarei Louvarei a Ele Louvarei a Ele na paz ou na guerra Louvarei Seu nome enquanto viver E quando aqui da terra eu desaparecer Nem mesmo assim o meu louvor encerra Eu louvarei Eu louvarei ao Senhor Eu louvarei ao Senhor Na alegria ou na dor Cantarei Ele é o meu Salvador Ele é meu Senhor Ele é rei Eu louvarei Eu louvarei ao Senhor Eu louvarei ao Senhor Na alegria ou na dor Cantarei Ele é o meu Salvador Ele é meu Senhor Ele é rei Eu louvarei Eu louvarei ao Senhor 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 Ele é o meu Salvador Ele é o meu Salvador Ele é o meu Salvador Ele é meu Senhor Ele é meu Senhor Ele é rei Ele é rei Não, 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 não Não, 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 não Eu sinto a presença de Deus 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 Eu sei que Ele não me esqueceu Eu sinto a presença de Deus Eu sinto a presença de Deus Eu sinto a presença de Deus Eu sei que Ele não me esqueceu Eu sinto a presença de Deus Quando pelo vale da vida Vem sobre mim o temporal Eu sinto a mão de Deus Eu sinto a presença 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 de Deus O meu rosto molhado em pranto Pois o mundo me faz chorar Eu sinto o Espírito Santo Eu sinto a presença de Deus 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 Eu sei que Ele não me esqueceu Eu sinto a presença de Deus Eu sinto a presença de Deus 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 Eu sinto a presença de Deus Deus Eu sinto a presença de 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 Deus Deus é fiel, Deus é fiel Está sempre conosco Deus é fiel, Deus é fiel Está sempre conosco Deus é fiel Bem-aventurado é o que crê em sua palavra Quem nele deposita sua fé Não teme nada Quando o inimigo se levanta Não se acovarda Pois sabe que em Deus a sua vida Está guardada Deus é fiel Deus é fiel Está sempre conosco Deus é fiel Deus é fiel Deus é fiel Está sempre conosco Deus é fiel Quem serve a esse Deus em comunhão Nada lhe falta Tudo que recebe de suas mãos Jamais acaba Nunca faltará o pão em sua casa Deus é fiel Para sempre estará protegido Debaixo de suas asas Deus é fiel Deus é fiel Deus é fiel Está sempre conosco Deus é fiel Deus é fiel Deus é fiel Deus é fiel Está sempre conosco Deus é fiel 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 Está sempre conosco Deus é fiel Está sempre conosco, Deus é fiel Sonhei com a cidade Gloriosa Brilhava mais Que o sol Entrei pelas portas De pérolas Os anjos Se uniram a mim Me levaram Pra ver as mansões Oh, quantas coisas lindas Eu vi E eu disse Quero ver o meu Cristo Porque foi Quem morreu Por mim Prostrado a seus pés Gritei Santo 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 Levantei Minhas mãos E dei Glória Glória Ao Filho De Deus Ao entrar Pelas portas Do céu Pude ver Pude ver Muitos salvos Ali Caminhamos Caminhamos Pelas ruas De ouro De ouro Não há palavras Para o que Eu vi Falei Falei Com o ladrão Isaac E Jacob Com Paulo E Timóteo Também Amém Mas Eu disse Quero ver O meu Cristo Porque Foi Quem morreu Por mim E Prostrado A seus pés Gritei Santo 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 Levantei Minhas mãos E dei Glória Levantei Minhas mãos E dei Glória Levantei Minhas mãos E dei Glória Glória Ao Filho De Deus Glória ao Filho De Deus De Deus Ó meu Senhor, mais uma vez estou aqui Para pedir, ó Deus, escuta minha voz Quero estar a sós contigo pra falar O que está guardado aqui no coração Eu não aguento mais viver assim tão triste A alegria já não existe em meu coração Até parece que jamais te conheci Quero lembrar onde caí e levantar-me desse chão Até parece que jamais te conheci Quero lembrar onde caí e levantar-me desse chão Só teu amor pra aceitar-me desse jeito Com meus defeitos, desacertos e pecar Ainda bem que não me veis como os homens Me veis por dentro e sabes que quero acertar Ainda bem que não me veis como os homens Me veis por dentro e sabes que quero aceitar O que eu mais quero é te servir de corpo e alma Com toda calma de quem tem a tua unção Mas me confronto com o meu coração Mas me confronto com o meu eu E às vezes perco E enfraquecido fica o meu coração Nesses momentos de fraqueza O inimigo se aproveita pra acusar-me, ó Senhor Mas teu amor se manifesta novamente Tão suave e docemente Me enchendo de vigor Mas teu amor se manifesta novamente Tão suave e docemente Me enchendo de vigor Só teu amor pra aceitar-me desse jeito Com meus defeitos, desacertos e pecar Com meus defeitos, desacertos e pecar Ainda bem que não me veis como os homens Me veis por dentro e sabes que quero acertar Só teu amor pra aceitar-me desse jeito Com meus defeitos, desacertos e pecar Ainda bem que não me veis como os homens Me veis por dentro e sabes que quero acertar Ainda bem que não me veis como os homens Me veis por dentro e sabes que quero acertar Queremos sentir tua presença Queremos sentir teu poder Queremos sentir tua graça Teu espírito em nós se moveu Sem tua presença em nós Não conseguimos viver Quando ouvimos tua voz Tua alegria vem nos envolver Fique à vontade entre nós Estamos aqui por amor Recebe o nosso louvor Nós te adoramos, Senhor Fique à vontade entre nós Nós estamos aqui por amor Recebe o nosso louvor Nós te adoramos, Senhor Queremos render-te a glória Toda honra e toda exaltação Queremos dizer que te amamos É ter o nosso coração Derrama a tua unção Derrama a tua unção sobre nós Queremos sentir o renovo Por isso pedimos, Senhor Amém Aceita a glória Aceita a glória Aceita a glória Nós estamos aqui por amor, recebe o nosso louvor, nós te adoramos, Senhor. Senhor, fique à vontade entre nós, estamos aqui por amor, recebe o nosso louvor, nós te adoramos, Senhor. Senhor, fique à vontade entre nós, estamos aqui por amor, recebe o nosso louvor, nós te adoramos, Senhor. Senhor, fique à vontade entre nós. Estás abatido, coração ferido, sem forças pra andar, é longa a estrada, é dura a jornada, já pensa em parar. A cruz é pesada e desanimada está a tua alma, soluças e choras, adeus e imploras, oh, vem me ajudar. Deus está te vendo, te ouvindo e colhendo, todo o teu pranto, está do teu lado pra te consolar, o Espírito Santo. A prova é grande, eu sei, não é fácil sorrir nessa hora, mas só os que esperam em Deus, confiantes, recebem vitória. E nesses momentos parece que o mundo vai se desabar, a luta apertando, a fé fracassando, nem consegue orar. Mas isso é um processo de Deus em tua vida, pra te abençoar. Anima-te agora, e então nessa hora, comece a louvar. Deus está te vendo, te ouvindo e colhendo, todo o teu pranto, está do teu lado pra te consolar, o Espírito Santo. A prova é grande, eu sei, não é fácil sorrir nessa hora, mas só os que esperam em Deus, confiantes, recebem vitória. Deus está te vendo, te ouvindo e colhendo, todo o teu pranto, está do teu lado pra te consolar, o Espírito Santo. A prova é grande, eu sei, não é fácil sorrir nessa hora, mas só os que esperam em Deus, confiantes, recebem vitória. A prova é grande, eu sei, não é fácil sorrir nessa hora, mas só os que esperam em Deus. A prova é grande, eu sei. Parece que o pecar, não é pecado mais, parece que o errar, não é errado mais. Parece tão comum, pedir mais um perdão, parece que o temor, não há nos corações. Um abismo chama o outro, e assim o crente vai, seguindo sem seguir, correndo para trás. São muitos mais, Deus vai revelar, Deus vai revelar, o Espírito de Deus, em tristecido está. O pecado mata o corpo e fere a alma, suas consequências fatalmente são cruéis. Deus é santo, Deus é santo e exige santidade. O céu é lugar de santo, lá só entram os fiéis. Pecados encobertos, Deus vai requerer, por isso muitos hoje estão a sofrer. A mão do Deus altíssimo, já pesando o estar, impune o culpado, Deus não vai deixar. Por isso há tanta coisa acontecendo aqui, e a gente não entende como pode ser. Pois o inexplicável só pertence a Deus, quem busca a santidade alcançará o céu. O pecado mata o corpo e fere a alma, suas consequências fatalmente são cruéis. Deus é santo e exige santidade. O céu é lugar de santo, lá só entram os fiéis. Deus é santo e exige santidade. O céu é lugar de santo e exige santidade. O céu é lugar de santo, lá só entram os fiéis. O céu é lugar de santo, lá só entram os fiéis. O céu é lugar de santo, lá só entram os fiéis. Tchau, tchau. Estás perdido sem ter aonde ir Já sem forças pra continuar Estou aqui, vou te guiar Sentes medo de não se encontrar Falta pouco pra desanimar Eu estou aqui, vou te ajudar Eu te chamo pelo nome Confia em mim, no meu amor Está ferido o teu coração Não consegues ver a solução Eu estou aqui, vou te guiar Se já não podes mais acreditar Já tropeças em teu caminhar Eu estou aqui, vou te ajudar Eu te chamo pelo nome Estou aqui, confia em mim Do meu amor Eu te chamo pelo nome Estou aqui, confia em mim Do meu amor Do meu amor Em minha vida, por amor a ti Na cruz morri só para te salvar Eu estou aqui, vou te guiar Em minha vida, por amor a ti Na cruz morri só para te salvar Eu estou aqui, vou te ajudar Eu estou aqui, vou te ajudar Eu te chamo pelo nome Estou aqui, confia em mim No meu amor Eu te chamo pelo nome Estou aqui, confia em mim No meu amor Eu te chamo pelo nome Estou aqui, confia em mim No meu amor Eu te chamo pelo nome Confia em mim No meu amor Confia em mim No meu amor Eu te chamo pelo nome Estou aqui, confia em mim